Olha gente, ó, hoje, hoje aqui eu vou mostrar pra vocês uma feira, uma feira em Maceió, só que esta feira é bem diferente e vejam só o porquê ela é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o trem, menina. Olha o trem, olha o trem. Olha o trem, olha o trem. Olha o trem. Opa, ele vai cair, ó. Se assustou? Olha o trem. Olha o trem. Olha, está acostumado. Olha o trem. Os caras que assustou, eu estou acostumado com o negócio do barulho do trem aqui, porque é impossível. Olha o trem! Olha o trem! Calma, peraí, peraí, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Olha o trem! Olha o trem, galera. Olha o trem! Desculpa, meu irmão. Foi uma brincadeira. É uma brincadeira. Olha o trem, galera. Olha o trem. É uma brincadeira. É uma brincadeira.